Beleza galerinha, estou aqui de volta com mais um vídeo de ter mercenário de Resident Evil 4 versão Ultra HD. Agora vou começar a série com o Hank. O Hank tem um golpe especial que é quebrar o pescoço, isso vai ajudar muito aqui contra as belas sisters. Ele carrega 3 granadas explosivas, 1 spray e uma metralhadora. Todo mundo já sabe que cada cenário tem um boss, mas por incrível que pareça, da vila para mim é o mais difícil de todos. Até esqueci de dizer esse detalhe para vocês. Apesar de elas serem mais fracas, se elas pegarem, já era. É um golpe só, já é, não está ferrado. Então aqui é uma atenção máxima com as belas sisters. Então eu posso estar matando elas com o quebro pescoço, eu tenho que tirar na cabeça delas e depois quebrar o pescoço. Elas vão morrer na hora. Em compensação é muito arriscado, né? Então eu vou tentar superar a minha pontuação aí com o Krauser, que foi de 117 mil. Então vamos lá. Então galera, eu vou até pegar a granada aqui para correr mais rápido. Aqui é bem complicado de fazer conta, porque as belas sisters, cara, do nada, a gente chega pelas costas e adeus cabeça. Complicado. Quantas vezes me deu mal aqui, mas dessa vez, cara, eu estou preparado, bem concentrado aqui, já sei a estratégia que eu vou fazer. Essas vadias, filha da puta, não vão me pegar. O problema é que elas dão um golpe e já era, não tem chance, cara, não tem chance. E passar sem danos, mercenários, é uma coisa quase impossível, né? Parece que tem um ponto estratégico, a gente não liga para pontos. Ó, outro detalhe, o Ranker não carrega facas. Não vai tapar, não. Vou passar aqui. Vou pegar esse aqui. Porra, é essa? O cara me acertou ainda. Ah, se eu for errar, mano. O cara me acertou, nossa. É uma mentira mesmo, né? Vou até a posição. Vou pegar a granada de volta. Assim eu corro mais rápido. Vou estar pegando duas granadas. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com os dois personagens, né? Pegando a mesma ordem. Pegar as duas granadas explosivas. É uma pena em ter faca, mano. Já caiga apenas uma arma. Mas o que mais importa, mercenários, é... São as granadas explosivas, né? Que ajudam muito no combo. Apenas uma flecha. Essa flecha vai ajudar também a matar as Bellas Sisters. Porque elas vão ficar tontas. A gente aproveita ela e quebra o pescoço dela. Já era. Vai fora, vai. Então, eu... Ó, eu sei juntar bastante inimigo aqui, ó. Acho que eu vou pegar um ovo aqui, ó. Tem um ovo aqui. Já uso. Beleza. Olha o tanto que juntou, ó. Dá pra fazer um bom combo time. Pode vir, pode vir. Nossa, tem mais dois aqui. Caramba. Tá, beleza. Então, vou esperar eles virem aqui. Usar as granadas, lógico. E também esse barril explosivo aqui, ó. Vou tentar. Vai logo, cara. Não demora, não. O bandão é dano em nada. Nem acertou, Ney. Tá tranquilo. Ela deles pega, Ney. Nossa, o cara não sentiu. Como assim? Como assim, tio? Vai da minha frente, vai. Quero fazer combo. Vai, vaza. Vai fora, pessoal. Toma vocês aí. Toma vocês aqui. 16, galera. 17. Bastante combo time. 19. Carrega já aqui. Tá vindo mais. Elas tão vindo atrás de mim. Filha da puta. Tem uma granada ali. Você não perdeu o combo. Aproveitar agora. Toma aí. Toma aí. Sai fora. É, agora é. Granadinha pra ajudar. Sai fora, vai. Toma aí. Toma aí. Morre. Você também. Tem que acertar na cabeça dela. Essa vagabunda aqui. O que você quer comigo? Tá pra vir, né? Então toma aí. Morre logo. Morre. Morre. Da puta. Ainda vai ter mais um combo time. Vai fora, vai. Mais uma puta lá. Morre, morre. 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 Vai fora, vai. Subir aqui. Aperta o combo. Não tem problema. Nossa. Toma aí. Sétima. É que eu fiz bastante combo time aqui. Uma granada. Tomei. Pois é. Tomei. Morre, caramba. Cadê o resto? Pode mentir. Vamos bater meu recorde. Vai fora, vai. É. Achei mais que tu vai ter bela assiste. Não é mais não. Não me engano são seis, né? Eu não usei, mas ganhou da flecha, hein? Isso foi bom. Morre logo, vai. Pode vir. Pode vir. Pode vir, Zayus. Os Zayus são médicos. Vem, Zayus. Agora é só ficar aqui de bobo. Vem matar essas bandas de leotar aqui. Carrega. Aproveitar que tem flecha, né? Aproveitar que tem flecha, né? Fiquei muito louco. Ai, que da hora. Batei todas as belacistas, hein? Agora não tem mais risco de morrer, não. Pode ter certeza. Vou fazer o máximo de conto aqui. 40 segundos ainda. Nossa, quanto, velho. Carrega. Nossa. 36. 36. Ah, vai fazer o máximo de 140 mil fácil. Com o rank, com a torção maior. Fiquei vendo o castelo como vai ser. Vai ser tão fácil, não é? Porque... Difícil matar o agarrador, né? Com a... Com o entrenador. Não é nada. Nossa, todo mundo, vai. Aê. Porra. 146 mil, galera. Ó, melhor pontuação até agora na série de mercenários. Lógico, com o rank, isso tem a tendência a acontecer isso, né? Consegui um combo de 44 no máximo. Então, o cuidado tem que ser o máximo contra as Belas Sisters, senão eu me enferro, mano. Me enferro mesmo. Não tem jeito. E... Eu acabei não usando a Granada Flash pra matar as Belas Sisters, né? Acabei me dando bem. Dá pra matar duas, pelo menos, aí, usando a Granada Flash. Com mais tranquilidade. Se não for assim, tem que tentar tirar na cabeça dela. A hora que der aquela animação, onde ela ficar de cabeça abaixada, a gente vai, que é o pescoço dela. Elas morrem na hora. Lembrando que cada Belas Sister dá 7 mil pontos. Então, são seis delas aí, se eu não me engano. Ou oito. Acho que é seis mesmo. Então, eu consegui fazer 146 mil. Ó. Eu imaginava que eu faria, pelo menos, uns 120, 130 mil. Acabei fazendo mais do que eu pensei que eu ia fazer, né? Então, galera. Eu vou encerrando aqui mais um vídeo de Ter Mercenários. Aí, com o Rank. Começando a série com ele, na Vila. O próximo será no Castelo, com o Rank. Então, galera. Me ajuda a divulgar o vídeo aí. Dando aquele joinha favoritando. Ou compartilhe nas redes sociais. Me sigam no Twitter. Curta a fanpage do canal. Se vocês ainda não curtiram. Comentem, avaliem. Deixem sugestões. Se inscrevam aí no canal. Para quem ainda não é inscrito e gostou do vídeo. E do conteúdo. Então, galera. Até o próximo vídeo de Ter Mercenários. Com o Rank no Castelo. E como se pediu. Fui!